Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso projetinho OpenGL, Biblioteca Glute. A gente vai utilizar o mesmo código do futuro e do ano passado e a gente vai criar um personagem, né, movimentar ele aí. Pra isso a gente vai estar adicionando a Biblioteca Math, pra poder girar seno, cosseno, tangente, né, matemática aí. E vamos criar posições X e Y pro nosso personagem, de tipo float, PX e PY. Eu vou remover o main aqui e vou colar ele em cima, como a gente costuma fazer, né. As funções vão ficar embaixo e aqui a gente tem que declarar elas. Assim é o mais padrão. Então, belezinha, já vou começar com a nossa função de display. De tipo void, a nossa função que desenha o player, trial player. Belezinha. Já, já está declarado. Vamos criar aqui embaixo. Criar a função trial player. Ela vai estar criando o nosso objeto. Vamos utilizar o GLColor3F. Pra definir as cores, né, RGB. Vai ser tudo de vermelho, tudo de verde e nada de azul. Beleza, vai dar a cor amarela aí. GLPointSize, o tamanho dos pontos, de 8x8. Por exemplo, GLBegin vai começar a desenhar o gráfico. Vamos utilizar GLPointS como pontos. GLVertex2i. A gente vai pegar a posição X, que é o começo. E a posição Y. E finaliza aqui com GLEnd. Belezinha. Finalizando aí o nosso gráfico. Aqui no display, a gente vai fazer diferente. Vamos continuar aqui com o drawPlayer. Vamos estar chamando a nossa função que desenha o personagem. Os demais aqui a gente vai apagar, né. Porque o gráfico vai estar sendo feito lá na outra função. Aqui eu vou complementar. A gente já aprendeu como funciona. Or, o outro parâmetro, né. O primeiro parâmetro mais o segundo parâmetro. GLDeathBufferBeat. Belezinha. Deixa eu remover aqui os comentários. Tirar as rodinhas. Belezinha. Vamos mudar a resolução pra 1024x512. Deixar um pouquinho maior. E o nome do nosso programa vai ser labirinto3d. Só como exemplo aí. Esse código aqui eu peguei na internet. Eu vou deixar o link na descrição. Se o pessoal quiser ver o original. Vamos criar uma função pra iniciar. Vou remover os demais aqui. A gente não vai utilizar só o loop, né. Belezinha. Agora a gente vai criar a nossa função init, né. Ela tá sendo chamada. Aqui tá declarando. E aqui a gente cria. Bem no final. Init. Ela vai iniciar tudo, né. O mapa, o personagem. E primeiro a gente vai pegar GLCleanColor. Vai pintar o fundo aí. 0.3, 0.3, 0.3. Belezinha. Cor cinza. 0 de alfa. No sentido aí do nosso gráfico. Glue. Orto. 2D. Primeiro parâmetro. 0. Ao menos 24. 512. 0. Belezinha. Posição x com 300. Posição y com 300. Bom. Aqui é display, né. Coloquei errado. Vamos fazer um teste pra ver. Isso aí é a joia. Tá aí a nossa janelinha. Na cor cinza. E o nosso personagem, né. Um pontinho quadrado ali. De 8 por 8. Praticamente um sprite. Bom. Agora a gente vai criar uma função pra controlar ele, né. Ele não se mexe. Cria aqui control. Ela vai receber 3 parâmetros. Aqui. De tipo inteiro. Posição x e posição y. Do nosso personagem. Vamos criar ela aqui embaixo, né. Declarou lá em cima. E vai ser o seguinte. Se caso aqui. For essa chave aqui. Glue. Key. Left. Quer dizer que vai pra esquerda. Então. Px. Menos. Igual a 5. Isso aqui o pessoal já domina, né. Então vamos copiar pra todas as direções. O right. O up. O down. O down. E aqui eu vou fechar o programa. Vou utilizar a tecla end. Belezinha. Então o px vai estar vindo. Quando for pra direita ele vai estar indo. Quando for up ele vai estar descendo. Quando for down ele vai estar subindo. Na verdade é o inverso, né. Como na biblioteca alegre. E quando pressionar end. Ele fecha o programa com exit. A gente coloca o parâmetro zero. Toda vez que mudar alguma coisa. A gente vai utilizar glue. Pós e redisplay. Vai chamar o display novamente. Com atualização, né. É isso aí. Pra gente poder controlar a função. A gente vai utilizar o glue. Special fun. Colocar a nossa função de controle. Como parâmetro. Aqui é glute, né. Coloquei só glue. Belezinha. Só testar. Joia, joia. Os personagens aí se movimentando. Pra todas as direções. Bacana. Bom, agora a gente vai criar um cenário. Um mapinha. Pra gente poder estar trabalhando nele aí. Um mapinha de mp. Vai ser um vetorzinho. Um mapinha de 11 zeros. Igual a gente fez no Python, né. Só que dessa vez vai estar um pouco mais caprichado. Não mapa, né. Continua tendo 11 zeros. Embaixo do fechado. Nas laterais fechados. E aberto ali no meio, né. Com zeros. A gente desenha aí o que a gente quiser. Aleatoriamente aqui. Bacana. Bom, agora a gente vai criar o sistema, né. A gente precisa da posição x e y do nosso mapa. De 8 por 8. A escala aqui de 64. Vamos criar uma função que desenha esse mapa, né. É bom separar em função. Pra não ficar muito bagunçado. DrawMap 2D. E aqui a gente vai criar a nossa função. DrawMap 2D. Ela vai ter alguns parâmetros, né. x, y, x2, y2. Vamos criar um lacinho for pra estar lendo o nosso mapa. E começa com zero. Quanto o i for menor que o mapa y. Y mais, mais. Fazer a mesma coisa pro x. Só copiar aqui. E aqui, se caso tiver um valor, né. Como a gente já tá acostumado. O y vezes a posição do mapa. Mais o x. Então, ele vai fazer um desenho. Beleza? Vou colocar aqui na cor branca. Caso não. Caso seja de zero. Então, a gente coloca na cor preta. Vai ficar sem desenho. Né. Porque o fundo é preto. Aqui a gente vai fazer o cálculo que x2 vai ser igual a x vezes a nossa escala. y2 é igual a y vezes mps. Beleza? Aqui a gente desenha, né. Vamos utilizar o nosso gráfico. gl begin. Tipo queds pra fazer um quadrado. gl vertex. Deixa eu copiar logo os quatro. Finaliza aqui com end, né. gl e end. As posições dos pontinhos, como a gente viu no tutorial. x2, y2, x2, y2 mais mps, x2 mais mps, x2 mais mps, x2 mais mps, y2. Belezinha? Então, os pontos vão se ligar e vão formar o nosso objeto. O nosso quadrado. A gente vai chamar a função aqui no display. DrawMap2D. Aqui é g, né. gl begin. Vamos testar pra ver. Joia, joia. Tá aí o nosso cenáriozinho. Bem rústico, né. Depois a gente dá um acabamento aí. Esse aqui vai ser o mapa. Ele é 2D, né. Deixa eu mudar o desenho aqui pra deixar um pouco mais legal. Joia, joia. Não tem como, não. Belezinha? Passeando sobre o mapa. Sem colisão, sem nada. Bom, agora a gente vai fazer que nem a gente fez no Mega Man, né. Vamos colocar linhas entre os quadrados. Pra deixar um pouco mais legal. x2 mais 1. x2 mais 1. mapa menos 1, mapa menos 1, mapa menos 1. x2 mais 1, mapa menos 1, mapa menos 1, x2 mais 1. Belezinha? A gente vai criar linhas. Joia, joia. Ficou bem mais legal, né. A gente vai fazer um escaneamento dessas peças aí. Das peças brancas. Pra gente fazer igual, é feito no Doom. Belezinha? Uma esqueminha genial aí, do criador. Clicar visualmente. O observador, ou o player, é representado com essa setinha. E esse é o seu campo de visão. A cada fração de segundo, o processador dispara um feixe de raio que se move em sentido horário. Cada objeto que entra em contato com esse raio precisa ser calculado, recebendo o valor binário 0 ou 1. Ou, por exemplo, isso é uma parede. Ou, isso não é uma parede. A gente aplica ao objeto a textura pré-determinada de parede. Bom, vamos criar as variáveis constantes, pra gente poder estar trabalhando com graus e ângulos. Vão ser de tipo float, constantes, né. Sempre utilizando letras maiúsculas. A gente já tem o pi dentro do math, mas eu vou utilizar só o pi pra ficar mais fácil de entender. É o m underline pi. Então, pi é igual a ele. Agora, eu vou precisar também da metade de pi. Então, p2 é igual a m underline pi dividido por 2. E eu vou precisar também de 1,5. Então, p3 é igual a 3 vezes nosso pi dividido por 2. Bacaninha. Então, agora a gente tem as nossas constantes aí de controle. Pode utilizar o define, que dá na mesma. Vamos utilizar aqui como float pdx, pdy e pa. Desenha. A gente vai fazer o desenho do raio, que vai estar escaneando as paredes, né. Substituindo o que é parede por gráfico. Vamos criar aqui a função, drawRaios2d, né. Vamos aqui no nosso player. A gente vai criar o nosso raio. Ele vai estar andando junto com o personagem. Então, faz parte do personagem. Vou copiar aqui. E o primeiro parâmetro, eu vou utilizar o line width, que é o tamanho da nossa linha, né. A grossura dele. GL begins, a gente vai utilizar como linhas. Vertex vai ser a posição x e y do personagem. E o comprimento dele vai ser a posição x, mais o pdx vezes 5. E a posição y vai ser o py, mais o pdy vezes 5. É o tamanho do laser, né. Tipo um laser que a gente vai colocar na frente do nosso personagem. Nosso sprite. Vamos criar aqui a função de raio. A gente declarou lá. Falta criar, né. Utilizar umas variáveis aqui. O raio, o mx, o my, o mapa e o ponto. Aqui, como float, vamos utilizar o raio x, raio y, ra e posições x0 e y0. Para diferenciar. ra igual a pa. Vamos criar um laço for aqui. Para poder estar posicionando isso, r começa com 0, r menor que 1, r mais mais. Vou fazer duas vezes. A gente inicializa o nosso ponto como 0. Vamos gerar o nosso tan, a nossa tangente. Tan igual a menos 1 dividido por tan sobre o raio. A gente já fez essa fórmula lá no Python. E aqui se caso o raio for maior que π, então eu vou colocar essa fórmula aqui na frente. Ry vai ser igual a ela, py shiftado em 6 e eles voltam em shift 6. Tudo isso menos 0,001. Bem pouquinho, vai estar movendo bem pouco. Aqui o rx vai ser igual a py menos ry, vezes a tangente e a gente vai adicionar a posição x. Ele está se movendo, está ganhando ou perdendo, se estiver voltando para trás. Aqui o y menos 64, por último x0, menos y vezes a tangente. Bacaninha, é uma função bem complicada. Só a gente copiar ela e executar. Sugiro o pessoal ir separando por partes essas funções para poder entender o que elas fazem. Tipo uma engenharia reversa. A gente vai fazer o mesmo para o ângulo oposto. Só que ao invés de maior que π, vai ser menor. E aqui ao invés de menos 0,001, vai ser mais 64. Beleza? O oposto do de cima, de cima lá no final é 64. Agora a gente vai mexer com o x. Ra. Se ra for igual a 0, ou se o ra for igual a π. Rx igual a px. Ry igual a py. O nosso dot vai ser igual a 8. Belezinha? Acabou não. A gente tem um laço while. Enquanto o dot for menor que 8, né? O mx vai estar recebendo o rx, chifitado em 6. Mesma coisa para o my. E o nosso mapa vai ser igual a my vezes mpy mais mx. E caso o mapa for menor que mpy, e o mapa na sua posição for verdadeiro, né? Tiver algum caractere ali, o nosso dot passa a ser 8. Caso não, o rx vai estar recebendo x₀. Ry vai estar recebendo y₀. O nosso dot também vai estar ganhando 1. Belezinha? Bom, agora que os cálculos estão feitos aí, né? Bem complicado isso aqui. A gente vai desenhar quando for bem sucedido. Então vamos pintar aqui na cor verde. O tamanho da linha vai ser 1. Ela vai ser bem fininha. Vai ser uma linha, né? Ela vai acompanhar o objeto. E o comprimento dele vai ser o rx e o ry. Ok? Como se fosse uma espada. Finaliza com glend. Aqui é lines, né? Coloquei errado. Vamos testar para ver se não está agando nada. Que ainda falta. Belezinha? Ok. Agora a gente tem que vir aqui na função do display. Vamos chamar a nossa função raio. Raio 2D, né? Se não chamar, não vai funcionar. Testar mais uma vez. Beleza. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, sim. Aqui é 64. Em cima é menos. Embaixo é mais, né? Mais é só deixar. Mais o Q aqui. Assim. Aqui é mpx vezes mpy. E agora a gente tem que incluir tudo isso no nosso controle, né? Vai mudar tudo aqui. O pa vai estar perdendo 0.1. Bem pouquinho. Isso da vez que eu pressionar para a esquerda. Se o pa for menor que 0, ele vai estar ganhando 2 vezes pi. Ou seja, o ângulo oposto, né? Pdx vai ser igual ao cosseno de pa vezes 5. E pdy vai ser igual ao seno de pa vezes 5, né? Tem que estar adicionando o ângulo junto com a posição do personagem. A gente copia isso aqui, coloca para a direita. É a mesma fórmula. Só inverte aqui, ó. Ao invés de menos é mais. Ao invés de menor que 0, é o contrário. É maior que 2 vezes pi. Aqui na frente é tudo igual. Não precisa mexer. E quando eu pressionar para cima, px vai estar ganhando pdx. E py vai estar ganhando pdy. Para baixo é a mesma coisa, só que invertido. Ainda bem, né? px menos pdx. py menos pdy. Bacana. Ele vai para o lado oposto. A gente tem que inicializar, né? A nossa parede x com o cosseno de pa vezes 5. E o pdy com o seno de pa vezes 5. Que são funções que estão dentro de map. Por isso que tem os parênteses. Vamos testar para ver. Agora sim tem que funcionar. Olha o raio aí. Ele está varrendo toda a tela. E girando nos ângulos de 360 graus. Você põe para frente. Nosso personagem anda. E o raio acompanha. Belezinha? É isso aí. Bom, a gente vai continuar esse código. Ele tem partes que são muito fáceis. E tem partes que são bem complicadas. É geralmente a parte da matemática. Mas é bom o pessoal fazer a lógica aí. Aprender. Que aos pouquinhos vai clareando a nossa mente. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí galera. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri